Olá meus amores, tudo bem com você? Cigana chegou e vai quebrar tudo Enexplica Cigana vem Enexplica Cigana gosta Cigano, o que nós vamos ver hoje? Vamos ver tudo sobre a rival e o ser amado Enexplica Cigana vem Enexplica Cigana gosta Você aí que tá com essa rival chegou nesse vídeo Então, esse vídeo é pra você Cigana vai chegar, Cigana vai quebrar tudo Vamos tá vendo o que que tá acontecendo lá Com essa rival aí Que riu e debochou da sua cara Saival não vai rir da sua cara não Saival não vai te fazer mais de boba não Por que Cigana? Porque a Cigana chegou E vai falar em todos os planos dela Vamos ter a opção vermelhinha E vamos ter a opção azulzinha Uma opção pode estar complementando a outra Primeira pedrinha, nós viemos com o que Cigana? Com Maria Padilha Segunda pedrinha azulzinha, nós viemos com o que? Com Maria Mulambo, e é isso mesmo Façam as suas escolhas, tá bom? Quem puder, tec, tec, tec na tela Compartilha essa live Que a Cigana vai começar, tá? Essa live é pra pessoas aí Que a sua pessoa amada Está com uma outra pessoa Ou está com uma amante Vamos lá? Eita Ó, bora lá Cigana abaixou o ângulo aqui Esse montinho ou esse? Escolham, tá meus amados? Ó, Cigana escorreu Vamos começar com a pedrinha Vermelhinha Eita Vamos lá Você acalma, se tranquiliza Que a Cigana chegou E vai quebrar tudo Cigana Traga toda a verdade, Cigana Pedrinha vermelha de Maria Padilha Como ele está Em relação A você Como ele está Em relação A você Como ele está Em relação A você Espera aí Que nós vamos saber tudo Primeiro você E a Cigana E a Cigana vai estar Trazendo Como ele está Em relação A você A sua pessoa amada Está com um rival Olha Ser amado sabe Que ele precisa Estar resolvendo Algo Entre vocês Que as coisas Não ficaram bem Resolvidas Solucionadas Tá? Vamos ver Como é que está A sua pessoa amada Em relação A Cascavel A Mamba Negra A Surucucu Ai Vem Como ele está Opa Está acomodado Né? A carta da Está plantada Lá igual um Zé Carruela Caboca aberta Vamos lá Como é que está A Mamba Negra A Cascavel Do Pântano de Taubaté Bora lá Deixe o seguinte mantra aí Isso aí O universo me surpreenda Eu estou pronto Que o universo Posso te surpreender Com algo bom E surpreendente Opa Gostei A montanha É Xangô Ai Rival Está passando Momentos difíceis Ó Já abrimos bem Eita Baralho Cigano Já vem quebrando tudo Por que Cigano? Baralho Cigano Já vem mostrando O que? Que o Ser Amado Está pensando em relação A você Que tem que resolver As coisas Está numa acomodação Feia Com a Rival E a Rival Já está passando dificuldade Ou seja Tem planozinho aí Da Rival Que não está dando certo Tem macumbinha De Rival Também Que não está funcionando Eita É isso mesmo Tec tec na tela Ó Você aí Filho de Xangô Que tenha pedido aí Xangô Xangô está abençoando a situação Ó Presta bem atenção Lendo para o espiritual Que vocês gostam Xangô E Oxóssi Não é? Você As primeiras cartas São as mais fortes Dessa rodada Maria Padilha É Maria Padilha Vem com tudo É isso Ó Primeira jogada Primeira lâmina Primeira força Primeira força Vem o que? Falando para você Chave é o que? Solução Abertura Essa situação Vai ter solução E outra Árvore É o primeiro Chave Vem Oxóssi Com Xangô Trazendo tudo aí E você também Que esteja com problema De saúde Devido a essa rival aí A espiritualidade Vem mostrando Que vai quebrar tudo Para você Não é isso? Eita Ó Quem puder Compartilha a live Vai assistindo a live Vai dando tec tec aí Na telinha para a cigana Porque a cigana Vai quebrar tudo Pessoal do Facebook Tá? Vai compartilhando No grupo Lembrando Tá? A cigana está aberta No TikTok Ao vivo E está no No Facebook Tá? Ao mesmo tempo Ó Cigana chegou Olha que a gente Já está bem Mas vou tirar mais uma Carna Que eu quero Complementar mais Cigana Ai Vem Vem trazendo Eita Ser amado Está passando Por muitos problemas É Ser amado Passando Por uma situação Complicada Sim Alguém Que te traiu É Ele não foi legal Ele não foi Uma pessoa bacana E hoje Ele vai querer Resolver as coisas É isso que está Na intenção Na cabeça dele Né? Foi sim Traíra com você Porém Hoje ele está Botando a cabeça No travesseiro Ó Você foi maravilhosa Você trouxe conforto Trouxe várias coisas boas Para a vida dele E é isso mesmo E ele fez aí Essa patifaria Toda Ih Gente Ai Montanha Jesus Cristo Lendo por espiritual Jesus Cristo E Xangô Tocou a mão na rival Ó Presta atenção Ih Peraí Pessoal do Youtube Aqui ó Aquele cantinho Não está indo Muito a carta Peraí Que eu vou chegar Até pra cá Peraí Que vocês tem que ver Uma coisa dessa Tem que ver Ai Peraí Ai Ai Que a Cigana Gosta Da do Não vou chegar A carta mais pra cá Olha aí Jesus Sabe por quê Ó Rival tem feito Fez alguma coisa Pra você Porque a justiça Tá aqui Cigana Eu não pedi nada Pra Xangô Não precisa pedir nada Pra Xangô Se você é uma pessoa Do bem Xangô É um dos atributos De Deus Ui Até cai Ô Jesus Logo não Viva meu pai Peraí 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 Que vai É o que a Cigana Tá arrumando Então meu amor Xangô Vem com tudo Então o que acontece Xangô Tá ajudando você E é isso mesmo Ó Vem saindo A carta do sol Que é o que Cigana Jesus Cristo Então vejo Que Xangô E Jesus Cristo Tá aqui Presta atenção Rival Tem rival Aqui Que era uma cobra Que frequentava Sua casa Ou ela tava Muito perto Da sua casa Ó E cuidado Também lembrando Que a tiragem coletiva Você não chegou Nessa live Por acaso Cuidado com cobra Que pode estar Perto da sua casa Tem mais cobra Ainda Tá Às vezes você sabe Que essa cobra É a rival Mas às vezes Tem mais cobra Aí ó Perto da sua casa Frequentando a sua casa Aí você não tá sabendo Deixa nos comentários Que Xangô E Jesus Cristo Que Pai Oxalá Possa afastar Essa rival Da sua casa Não é isso? Bora lá Cigana chegou A gente vai quebrar tudo Já tá caindo Ó Vamos lá Abrimos bem Isso daí é só o começo Peraí meus amados Bora lá Vamos ver o que que tá acontecendo lá Você aí ó Segue a Cigana lá no Youtube Se você quiser Esses vídeos Depois a Cigana Vai deixar tudo lá no Youtube Pra gente ver o que tá acontecendo Vamos ver O que que tá acontecendo Muito interessante Já Já Padilha já entrou quente Padilha já entrou quente Padilha já entrou quente Vamos lá Cigana Eita Que a sua idade esteja presente É Você foi muito amiga Você foi muito companheira Com o ser amado Ui Você foi uma pessoa Que trouxe muitas bênçãos Né? É Você trouxe muitas bênçãos Muitas coisas boas Pra vida aí Desse ser amado Não foi isso que você fez? Foi uma Foi uma pessoa Vou chegar mais pra cá Pessoa do TikTok Super carinhosa Com esse ser amado Tá? Hoje ele tá sentindo o que Cigana? Um grande vazio no peito Não tem o que Cigana Ninguém pra poder desabafar O ser amado Que te trocou aí pela rival Hoje ele tá se sentindo sozinho O ser amado adúltero Do Panto de Taubaté Hoje ele tá se sentindo sozinho Ser amado Lucas Não é? Não tá rolando papo aí? Ser amado Lucas Da Jojo Não é? É Safado Aproveitou aí Do seu coração aí Pois bem Ser amado aí já tá pagando Tudo que tenha feito com você Cigana por quê? Porque eu vejo que ser amado Hoje ele sente um vazio Hoje ele tá vendo O quanto importante É ter uma pessoa parceira Você nunca traiu o ser amado Você foi fiel Foi verdadeiro Mesmo que tenha dado um chifrinho nele No começo Uma pipoquinha na cabeça dele É bom Enfim Ó Você foi muito sincera Você foi muito verdadeira Pra ele E ele o que Cigana? E ele foi pro caminho errado Porque a atualidade manda te dizer Que ele arrumou uma grande pilantra Na vida dele E ó E outra coisa Abriu mostrando muito Abriu mostrando o que Cigana? Tem rival aí Que pode que frequentava sua casa Ou era sua parente Se for parente Irmã tem que dar um pau Eu sou a favor É Isso Eu não Amante não Tá com mulher Tal, tal, tal Que se dane Eu não sou a favor A barraca Mulher bater E mulher não Esse negócio de barraca De bater não Mas se é irmã Trair a família Que eu sou família Entendeu? Dá o pau Não é isso? Porque traição não pode aceitar Ó Eu vejo aquele o que Cigana? Ele arrumou uma rival pilantrona É isso mesmo Eita Ó Será Ai, será amado Tá brincando muito Sabe o que que eu vejo aqui? A pessoa amada de vocês Perdeu a vontade de viver Com essa rival Arrumou a rival o que Cigana? Uma rival Que tá somente aí ó Com interesse Nas coisas dele É uma pessoa que não tem Sentimento por ele Eu vejo aqui Que tem rival aqui O ser amado conseguiu escapar Ela pegou ele Na magia E tem rival aqui Debochada A provocadora E afrontosa Que já falou na sua cara Que não gosta dele Que só tá com ele Por causa do dinheiro E pra ele bancar A casa Pra ele poder Bancar as coisas Eita O ser amado Tá passando gente Por um momento Bastante difícil Aí na vida dele Opa Eu vejo que essa rival Gente Ela tem o que Cigana? Muitos homens Ó Aí você aí ó Vem mostrando que é alegria Você vai voltar o que Cigana? Você vai voltar a sorrir Vem mostrando que a sua vida Vai começar o que Cigana? Avançar Eu vejo que a sua vida Vai começar a avançar Você tá começando A recuperar sua força Você vai começar A ter avanço Na sua vida Eita Ele é imaturo infantil Ele é imaturo infantil Ele vai correr atrás de você E ele vai assumir Que ele errou Porque a vida dele Não vai andar Enquanto ele não assumir Pra você Você pode nem querer ele de volta Você pode nem perdoar ele Mas enquanto ele Não assumir Os erros dele Te pedir perdão A vida dele Não vai andar As coisas não vão caminhar Pra essa pessoa amada E é isso E esse ser amado Meu amor Ele já tá sentindo na pele Opa Brinquei demais Brinquei com a minha vida Eu tava legal Opa Sai dele Satanás Não é isso? Ele tava com a faca E o queijo na mão Foi arrumar uma rival Que eu vejo que é como Totalmente contrária de você Ele arrumou uma rival o que? Uma rival horrível Uma rival vulgar Uma rival que tem vários homens Uma rival que não tá Tá nada aí com ele E eu vejo que hoje O ser amado tá com cara de derrota Ele tá com cara de derrota E é isso O ser amado, gente Ele não é mais aquela pessoa Quando ele saiu da casa de vocês Ou ele não é a mesma pessoa Que tava aí na casa Hoje ele tá assim Como se diz Muito contaminado por magias Tá fraco Você que chorou muito Agora vem do nada Vem a vez de você começar o que? Brilhar Vai começar agora A hora de você brilhar A hora de você brilhar E outra coisa, tá? Tem ser amado aí, ó Esse negócio de jardim Ficar com um, ficar com o outro Tem que ter cuidado Por quê? Pra não aparecer com a foto dele Com a camisa com a foto dele E é isso mesmo Hoje o ser amado, gente Vai descobrir o quê? O quanto gosta de você O quanto tem sentimento por você Ele vai descobrir o quanto ele gosta de você O quanto que ele tem sentimento por você E é isso mesmo Gente, eu vejo que em breve aqui Vai ter o quê, cigana? Um reencontro entre vocês Em breve vai ter um reencontro com você Em breve, ó Vai ter um reencontro entre vocês Eu vejo aqui, ó Esse ser amado hoje Ele tá sabendo o que é o amor O que é o valor de o quê? De um relacionamento com respeito E do que é o valor de um casamento Porque é preciso Ter um relacionamento complicado Pra ele poder saber o que é aqui, ó Cigana mata Cobra morta aqui, ó Ser amado hoje Ele tá o quê, cigana? Triste Ele tá triste Ele tá numa vida sem graça Por quê? Porque ele tá sem você na vida dele Eita Ó E é isso mesmo A vida desse ser amado, gente Tá muito o quê, cigana? Sem sentido Ser amado anda de um lado pro outro Do lado pro outro De um lado pro outro Não tem sentido De acordar O que que ele vai fazer O que que ele não vai fazer da vida Tá? Mas eu vejo que essa rival Ela vai acabar saindo aí da sua vida O ser amado, gente Ele tá indo, cigana, pra onde? Pro buraco Com essa rival E ele caiu num buraco Muito grande Com essa rival Eita E essa rival é adulta Ela mesmo, tá, gente? Ó A grande vergonha Que ele vai passar Perante a sociedade Com essa rival Não vai ser brincadeira não, tá? Ser amado aí Que te traiu aí, tá? Ele arrumou uma rival Salomão, tá? Uma 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 Jezebel E é isso mesmo Essa rival vai ser motivo De muito choro E de muitas lágrimas Pra ele ser amado Ó Não vai demorar muito O que, cigana? Ter corte E ter encerramento A vida dele, gente É o que, cigana? Baseado aqui Praticamente no que, cigana? Em mentiras A vida aqui É baseado em mentiras E coisa escondida Eita Eu vejo que você aqui Meu amor É de Deus E essa rival Que entrou na sua vida Tentando aí Atrapalhar Ela não vai conseguir E o ser amado Que tá vivendo aí Nessa situação Que essa rival Que ela é traidora E ela é muito vulgar Entendeu, meu amor? Ela é traidora E é muito vulgar Ela vai fazer tudo com ele Que você não fez Aí sim que ele vai aprender A dar valor Numa mulher de verdade Então o ser amado Tá precisando Passar Por essa situação Pra ele saber Como é que é Porque o ser amado Tá levando bastante bola Nas costas E é isso mesmo Eu vejo que o ser amado Gente Ele, como é que se diz Ele foi ingrato Também com você Porque eu vejo que Mostrou no começo Você sendo muito especial Com ele Muito legal E outra Eu digo mais Saiu a carta da criança Pode mostrar imaturidade Ou ele abandonou Até filho especial Pra poder ficar Com essa rival Tá? Tenha deixado Filho especial Pra poder ficar Com essa rival Ou deixou os filhos Não deixou de dar nada Pros filhos Ou tava deixando Você no final aí Sem nada Sem fazer uma compra Pra você Pra poder ficar andando Aí com essa rival Eita Eu vejo uma coisa Que você também Foi muito humilhada Por essa rival Não foi? É Mas Deus já tinha um raio público Você foi muito humilhada E pisada Pela rival Mas o tempo de humilhação Acabou Deixe aí nos comentários O tempo de humilhação Acabou na minha vida Porque nunca mais Você vai ser humilhada Deus tá mostrando aqui A atualidade Tá mostrando aqui Você chorou muito Você foi muito humilhada Por essa rival Ou por eles Foi Você amando Você querendo recuperar Sua família Pois bem Me deixe em paz Eu não te quero mais E é isso Aquilo E te pisando E te chotando E é isso Agora o que ele vai passar? O pão com diabo amassou Com a ponta do rabo Gente Presta atenção A lei do retorno Ela existe Se ele plantou traição Ele vai colher traição O que vem pra vida Do ser amado Que essa rival Vai ser tão triste Que até o diabo Vai tomar água com açúcar Eita Eu vejo que você Foi muito humilhada Você foi muito humilhada Você foi muito humilhada Massacrada Você foi traída Tem situações Que você foi roubada Passou fome E no final Meu amor Ainda foi humilhada Foi massacrada Rejeitada Pisada Enxotada Xingada Tem gente aqui Que até apanhou Apanhou Tratada com estupidez Com grosseria E aí? Hein? O tempo de humilhação acabou O tempo de humilhação A atualidade manda te dizer Que acabou Na tua vida A atualidade vai botar um fim nisso Ó Presta atenção Deus abre Deus fecha A sepultura E não fica mexendo Muito com você não Você viu Que já abriu A carta pra ela Xangô Jesus Cristo Pegou a visão É isso A pessoa fica aí na terra Achando que é dono do mundo Que pode fazer o que é Deus uma hora Desce a sepultura Com a pessoa Porque eu vejo aqui Que vai chegar O momento de honra O momento de bênção E você vai estar Se surpreendendo Você vai Se surpreender Com o que vem pra você E os dois O ser amado Com essa rival Eles vão sair envergonhados Tem ser amado aqui Que você talvez Não vai querer ele Se engana por quê Porque ele tá acabado Ele tá horrível Ele tá feio Ele tá Ai Ele tá dando nojo dele Eu vejo que você Vai sentir nojo E vergonha Até de você andar Com um homem desse Ele tá horrível Ele tá horrível Ainda mais que ele Arrumou uma mulher Que ficou com Deus E o mundo E outra coisa Caso você queira Voltar pra ele Faça um exame nele Se engana por quê Pode estar com sífilis Sífilis Gonorréia AIDS Tá Por quê Porque a rival Anda com tudo Que é homem sujo Será que a rival Não é aquela Do Nivaldo Rival Sandra Rival Sandra Tem até aquele feitiço De andar com o mendigo Na rua Não é isso Rival Sandra Rival Sandra Ou É aquela rival Aí da chota bacalhau Não é Rival peixaria Né Aquela rival É isso que esses homens Gostam também Não é isso Rival Bacalhau Né Que tem a exacila ardida Que tem A chotinha Com cheirinho de bacalhau Com a peixaria Entre as pernas Não é isso Que eles gostam Né Eles gostam Do que não presta Cigana fala português Claro É isso mesmo Tá Rival tá numa sujeirada Danada Trata ele numa falsidade Danada Tem ser amado aqui Que já tá passando Uma vergonha danada Que tá se fingindo Do que Cigana Se fingindo de cego Eita Tem ser amado Tá passando Uma situação Tão feia aqui Que ele tá se fingindo De cego E eu vou te falar Uma coisa também Tá Tem situações Aqui Que esse ser amado Vai vir se arrastando Vai comer Na palma Da sua mão E tem caso aqui Que você não vai querer ele Tem situações aí Que vem um homem Bem financeiramente Tá Pode ser até Um cara rico Pra você Então meu amor Não aceita migalha não Não aceita Migalha não Pera aí que a cigana Quebrou tudo hein Maria Padilha Pera aí que nós vamos pegar Mulambo agora Mulambo Mulambo Igual ela não tem Não é? Não mexa com ela Ela não mexe com ninguém Mulambo Mulambo Igual ela não tem Vamos lá Cigana Pera aí Cigana Traga a energia da consulente Pra mim Como está no momento E como vai ficar Ai cigana Eu quero saber Como tá o consulente Perante essa situação toda Cigana Ai Traz uma palavra amiga Pra essa pessoa Subir na vida Pra ter paz Pra ter felicidade Pra tirar essa Essa agonia Cigana Tira essa dor Leve embora Leve embora Toda essa dor Toda essa angústia Todo sofrimento Que tá nessa pessoa Todo esse rancor Todo esse trauma Que foi causado Toda essa energia negativa Libera o perdão Tá gente Lembrando Liberar o perdão Não quer dizer Que você Liberar o perdão Não quer dizer Que você vai conviver Com a pessoa E liberar o perdão Não quer dizer Que você tá abrindo A mão da justiça divina A justiça divina Vai acontecer O perdão É pra você Não ficar rebuendo Mais aquilo Vamos lá Como é que a consulente Tá hoje Cigana Um diabo Você tá com a raiva Aí ó Cigana vai falando As coisas A carta vai confirmando Ai ai Carta do diabo Ai 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 Você tá com a raiva Danada Você tá com a raiva Danada deles É Normal né Depende da situação Que passou né Porque você foi muito humilhado Foi muito pisada Né Enfim Né Te deixou aí ó Eles te arrebentaram Cigana Como é que ela vai ficar Cigana Marcando maior Vai ficar entusiasmada Né Pagem de Pagem de pau Tá Vem descobertas Vem entusiasmo Ó E ser amado Vai mandar mensagem Pra você Tem ser amado Que vai te procurar Mas antes Ele vai tá te mandando Mensagem antes Porque não vai ter coragem De chegar perto de você Cara a cara Tá E outra coisa Lendo Folha O espiritual Né Enfim Eu vejo que você tá Realmente Passou momentos Muito pesados Muito mesmo Vamos ver como é que tá Essa rival do ser amado Vamos ver como é que tá Vamos ver o relacionamento deles Cigana Vamos Como é que tá o relacionamento Do ser amado E a rival Agora Nesse exato momento Eita Gostei Ai Eu adoro Vem espada pra eles Eu amo Ai Ansiedade Angústia Depressão Cigana mata Como a sua pau E traga a cobra morta Tá confirmando ou não tá Ah peraí Que eu tô nas duas Ó Tem que botar aqui Hein Tá confirmando ou não tá É isso Bichinho de lá Tá com depressão Angústia É isso Né isso Bem feito Deixa aí nos comentários Eu recebo a justiça De vida Na minha vida É isso Ó Bora lá Cigana não acabou não Agora nós vamos pegar O Amorai Mulambo É isso Cigana chegou pro cantinho Peraí que eu depois Vou usar esse baralho de novo Não vou nesse Bota aqui Ciganinha Ô Cigana Eu preciso de você Vamos jogar O jogo de amarelinha Se eu ganhar você me ganha Se ganhar você é minha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Salve a Dona Maria Mulambo Salve a sua coroa Salve a sua força Eita Cigana carrega Mulambo de cemitério Bicha brava Nossa senhora Dizem que eu sou Bem amedroso Com a atualidade É menino Esses bichos Essas atualidades Não é brincadeira não Eles são muito bons Mas se você souber Ter respeito Ter amadurecimento Pra você lidar com eles Você tem de tudo Sabe a ter amadurecimento E respeito Vamos lá Gente Cigana chegou e vai quebrar tudo Nós vamos na energia Agora dá Mulambo Ai Mulambo Ó Vou abrir com você primeiro Claro né Eles é por último Ai Vem Mulambo Ó Que a senhora faça presente Nessa mesa Mulambo Ai virou uma hein Vou considerar Vou considerar Porque quando vira assim É o que as qualidades Querem falar E ela acho que tá na mesa Ela virou o livro Vamos ver Ih caramba Vamos ver Cigana 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 por favor Vamos lá Salve a dona Mulambo Mulambo Traga a consulente Opa Estrutura Ó Vejo estrutura pra você Você aí É Que ficou sem estrutura Que ficou sem base Você vai tá se estruturando Em algumas situações Eu vejo uma casa Eu vejo uma casa Eu vejo uma casa Cigana Eu recebo uma casa Eita Pera aí Pera aí Pera aí Será amado Ai Será amado Deixa aí o mantra Universo Me surpreenda Eu estou pronta Pede pro universo Surpreender Que você já tá pronta Pra receber O que você merece De surpresa Aí do universo Ah se enganou Acho que não merece Não merece Se você é filha de Deus Opa Será amado aí Carta das estrelas Tô tirando óculos Da cara Será amado Vem mamba negra Vamos ver a mamba negra A caninana A jararaca De Taubaté Vamos ver Essa mamã negra Tem que ter aqui Na telinha Quem puder E agradecimento A atualidade Compartilha a live aí Ah mulamo Tá ajudando vocês também Ui Adoro Ah Cartinha da lua Tá magoadinha Não é isso? É O pessoal faz o mal sorrindo E depois paga chorando Ó Pera aí Pera aí Pera aí Cigana chegou E vai quebrar Tudo É isso? Quem já tá seguindo A cigana no youtube E no tiktok Bora lá Ó Presta atenção A cigana chegou Hein A cigana chegou 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 Com tudo Pera aí Pera aí Mais uma carta Pra você Minha gata Opa Opa Eu vejo Uma bela Eu vejo Eu vejo Uma bela casa Presta atenção Que é uma tiragem coletiva Que é uma tiragem coletiva A gente tem que falar tudo Meu amor Eu vejo Uma bela casa Eu vejo Uma reforma de casa Você que tá querendo Uma reforma de casa Que vai tá acontecendo E outra coisa Eu vejo A espiritualidade Te estruturando Como cigana O corpo E a alma Eu vejo você Com autoestima Eu vejo você Voltando a ser feliz Cigana Eu vou voltar A ser feliz Eu vou voltar A sorrir Eita Não é isso? Ó Outra coisa Você é linda Maravilhosa Não é isso? Bora minha linda Ai Vão ver o ser amado Caprichosa Você é linda Ah Tá tendo clareza Tá querendo o que? Ah Tá querendo Realizações Com você Ser amado Tá querendo Realizações Com você Não é isso? Ai 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 Cigana Conta tu Ui Hum Gente Cheio do céu Falei no que eu considerei Porque caiu virado Né? Você jura essa carta do livro Falando de segredo Tá vendo essa cegonha aqui? Hum Eu vou confirmar um negócio aqui Gente Pera aí Câncer Ó Por causa disso que eu deixo Deixa Deixa Ó Pera aí Por causa disso Às vezes tem gente que vai fazer consulta com a cigana Falei agora Agora não Esse negócio de agora Comigo não tem esse negócio de agora não Porque ó Agora ó Precisou pegar o tubaralho Eu não faço agora de qualquer maneira não Tem que ter oração Consulta é tudo com calma E A vida das pessoas Você não pode fazer de qualquer jeito Porque é disso que tem gente Tá tudo que vai no espiritual No meio de voltar Sai melhor Volta pior Quem já fez consulta com a cigana aí Fala aí ó Como é que sai da consulta Você sai pior do que entrou Duvido Sai bem Sai feliz Voltando alegre Cigano O que que é isso? Hum Gente Deixa eu falar pra vocês Olha Duas situações aqui Você é amiga de Deus Deixa aí nos comentários Cigana Eu sou amiga de Deus Cigana por quê? Deus vai desmascarar essa rival Tá? Vai botar um grande segredo dessa rival Presta atenção Você Essa rival é tão manipuladora Você acha tão sem vergonha pro mal Você acha inteligente Pro mal Que se ela fosse inteligente Ela não tava vivendo no mal Enfim Deus Vai te ajudar E vai te surpreender E vai desmascarar Essa rival Vai Ele vai desmascarar essa rival Mas uma coisa Vou te falar também Tem rival aqui Que ela vai engravidar do amante Cigana É sim Ela vai engravidar do amante Hum Mulamba quebrou tudo Hã? Cigana Eu já sabia que ela tem o amante Rival vai engravidar do amante Ou o filho que ela tem lá é do amante Ou está grávida O filho é do amante Dela E aí? Hum? E diz aí Ser amado Hã? Pra ser corno Né? Ser amado Que lindo Bora lá Cigana vai chegar pro canto Agora vamos ver O que que tá acontecendo Tá? Ó Você que gosta de vídeo de rival Cigana tem muito vídeo no youtube Tem em todas as redes Cigana no tiktok tem dois 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 coisas Tá? É marismeralda7210 E tem marismeralda taruti Marismeralda taruti no tiktok É cinquenta mil inscritos Tá? E marismeralda7210 É oitenta e poucos Coisa Mas eu tô até com os perfis fake lá Quem puder denunciar Denuncia pra Cigana Mas só que eu já denunciei Vários seguidores meus denunciam O tiktok não tira esses perfis do ar O facebook é mais coisa Pra tirar Mas o facebook também tem Tá gente? Perfis aí ó Fake aí ó No facebook tô com cento e um seguidores O resto pra baixo É tudo fake Mas todo dia eles fazem um pra mim Ordinários Cês vão ver Botar vocês tudo no coisa de Xangô Tem uns pilantra que eu botei pra Xangô aí Vai pensando que eu sou otário Deixa aí Eu não faço mal não Mas que eu boto pra Xangô Eu boto sim Que Xangô resolve pra lá Não é isso? Bora lá Gente É isso mesmo Que eu vou falar pra Ai gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vejo lágrimas Eu vejo lágrimas aqui Eu vejo lágrimas da rival Eu vejo choro da rival Eu vejo plantos dessa rival É isso Eu vejo choro dessa rival Eu vejo essa rival o que? Cigana Sem sono Rival está sem sono pra dormir Ela está desesperada e preocupadíssima Rival tá preocupada, preocupada, preocupada Está sem sono É Porque o sono é de Deus, né? O sono é do justo Ui Rival sem futuro Será mais? Hum É Rival sem futuro Falsa Falsa mentirosa E traidora É Lembrando, tá? Nem toda traição, gente É física Ficar com outra pessoa não Traição Traição também É tanto de traição E como você mentir Você enganar Tá? Pessoal do TikTok Quem quiser dar uma estrelinha Uma florzinha pra cigana Vermelhinha pode dar Ele Opa E é isso mesmo Eita Olha Olha, eu vejo que é um momento bastante difícil Cigana Pra quê? Pra esse ser amado E pra essa rival também Cigana Por quê? Eu vejo que o ser amado aos poucos Ele tá vendo quem é essa rival de verdade Ó Tem ser amado aqui Que ele vai ver a importância do quê, Cigana? De ter Psh Sai Que isso? Que isso, gente? Chorão Eu tenho dois Hot Valley Menino Ele chora mais do que cachorro Piquititinho Chora Você acredita? Ai Era pra ser brabinho, né? Chorão, manhoso A pola, então Jesus Fazer porque ele já quer que eu abra a porta Porque ele quer deitar aqui Ó Presta atenção Ser amado tá vendo o quê? Sabe quem tá sentindo falta de você, meu amor? Você é muito amorosa Muito amorosa Muito carinhosa Muito cuidadora com ele Você é muito amorosa Muito amorosa Muito cuidadora Uma pessoa extremamente gentil com ele Eita Muito gentil com ele Eu vejo que essa rival tá querendo o quê? Com o ser amado? Aposentadoria Rival perigosa que ele tá Rival GPS É aquela rival o quê, Cigana? Rival book rosa É Isso Rival book rosa Rival que tá sendo de quem dá mais Ó Mas eu vejo que ele estava com ostentação de dinheiro aí Em rede social É Rival book rosa Não é? Ostentação de rede social Pagando de rico Em rede social Rival igual o GPS Atrás dele Pra cima e pra baixo Eita Tem rival aqui Marmita Né? Eita Ó Me desculpa hein gente Será mal tá se envolvendo com mais gente suja né? Gente suja Gente baixa Rival marmitex Ei Oi ó Aí 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 gente Aí gente Gente Peixe E caixão E caixão Aí ó Falido hein Tem ser amado aí ó Que vai tá falido hein Ui Ser amado vai tá o quê Cigana? Falido Sem uma grana Sem nada aí Na vida dele Eita E é isso mesmo Ó Presta atenção Ó Isso daí é Como funciona Gente É É gravação de montinho pro YouTube que a Cigana grava Mas só que a Cigana tá gravando vídeo pro YouTube Mas só que eu tô fazendo de maneira online Que aí já aproveita Vocês já vão vendo no tempo real Tá bom? E é isso Ó É isso mesmo Eu vejo que o ser amado o quê Cigana? Já viu como a mamãe dizia? A pessoa procura, 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 procura Até que a pessoa acha E o ser amado achou Hum Gente Ser amado tá adoecendo Aham Esse chifre que esse ser amado vai levar Vai ser tão doloroso Na vida do ser amado meu amor Que o ser amado vai ficar até o quê Cigana? Doente Ó Rival interesseira meu amor Ela vai acabar com o dinheiro dele Não é aquela rival Igual você não Não Vamos dividir as contas Vamos isso, vamos aquilo Não, essa rival não é isso E esse ser amado tá todo magiado pela golpista Ser amado tá todo magiado pela golpista A rival vai comer todo o dinheiro dele Eita Ser amado vai voltar Como? Todo arrependido Deixa aí Se você vai querer Esse ser amado de volta Eita Ser amado bolsa família É Ser amado vem como Cigana? Ser amado bolsa família Ser amado crais Ser amado liso Ele vem liso É Ser amado liso Ser amado bolsa família Ser amado crais Rival Juju do Pix Não é isso? Rival pastora Pastora do Pix Não é isso? É assim que a rival tá em relação ao ser amado Eita E essa rival faz macumba pra você, hein? Essa rival faz macumba pra você, hein? Mas só que não pega em você por quê? Porque você tá na mão do todo poderoso Eita Eu vejo que esse ser amado, gente Ele vai bater na sua porta Cigana com Arrasado Vai Ser amado vai bater na sua porta Arrasado Destruído Pode ser até machucado com fome Hum Ou com uma briga muito feia que acontecer lá Família se meter E rasgar ele todo no pau lá A família Pessoal sujo que lá anda Lenhar A cara do ser amado Todo no pau No cacete Lenhar Ele todo no pau No cacete O ser amado A pessoa amada de vocês E esse ser amado Bater Na sua porta Bater na sua porta Todo machucado E aí? Deixa aí Você vai abrir a porta Ou não? Hum? E tem rival aí Cuidado, hein? Com a ser amada de vocês também Vai bater aí, ó Toda machucada Arrumou um cara Batedor de mulher Tá? A sua ser amada Você aí, ó Que fazia unha Que fazia cabelo pra ela Você é homem que assiste a live Que fazia do bom e melhor Pra sua ser amada E a sua ser amada Não deu um pingo de valor Pois bem Ela tá passando aí O panko de abamaçor Com a ponta do rabo Com essa rival Ei Com esse rival aí Que ela tá passando É isso, meu Ó Cigana chegou, hein? Cigana chegou mesmo E vai quebrar tudo Ser amado Tá no meio da podridão Ser amado Tá no meio da podridão Tem que ter cuidado Com favela dela Gritar lá, ó Besteira lá E acontecer o mal com ele Porque eu vejo Que ele tá perdido Ser amado, meu amor Ele vai chorar o que, Cigana? Ele vai chorar Lágrimas de sangue Ser amado Tá no meio da podridão Ele tá no meio da escória Tem ser amado aqui Que tá com o pessoal Que tá fazendo o que, Cigana? Tá cheirando Tá fumando pó Fumando maconha E Bebendo crack O ser amado Tá no meio de pessoas Realmente com misturado Com coisas ilegais Eita O ser amado Vai ter muito nojo Dessa rival A hora que ele separar Dessa rival Meu amor Nunca mais Ele vai querer nem olhar Na cara dela Eita Eu vejo que aos poucos Ele vai o que, Cigana? Enxergar todo o mal Que tá fazendo Ó, rival Patati, patatá Tá fazendo papel De palhaça Nessa situação Porque ela tá achando Que ela vai te derrubar Ela não vai te derrubar Deixa aí A rival Não vai me derrubar A rival Não vai me derrubar Eita Você foi muito humilhado Muito humilhada Mas você vai ter o colo de Deus Você foi muito desprezada Você foi muito desprezada Muitas pessoas virou as costas pra você Aí, ó Como é que o matacom Ele virou as costas pra você Teve até filho Seu que virou as costas pra você Pra lamber ele Junto com a rival E é isso que é a pior traição que tem Quando o filho da gente Filho Que a gente carregou nove meses na barriga A gente sofreu Quase morreu Pra botar peste pra fora Que eu falo a verdade E depois Ele vai acompanhar lá Pra ficar lambendo Rabo de rival Junto com o pai Cachorro safado Sem vergonha Sabendo que o cachorro Safado Sem vergonha Deixando o bandido Sempre com fome Ó meu pai do céu Ai Castualidade cuide também De filho ingrato Opa Eita Mulambo tá braba hoje Não é isso Castualidade cuide aqui De filho ingrato Tem uma pessoa aqui na live Que chorou muito Quase morreu De tanto sofrimento Mulambo mandou falar Vai tratar de um filho Ingrato Mal agradecido Que pai Deixou sem nada Praticamente Bancando o rival Comendo o banho do melhor E depois Ele virou as costas pra você Que você era louca Que você era maluca E pra ficar lambendo O pai E rival lá Por causa de situação material Mas a actualidade Vai mostrar pra ele Com quantos pau Faz uma canoa Eita A actualidade Vai meter o sarrafo E o seu filho também Me desculpa Que eu tô aqui é pra falar a verdade Vai no meio A actualidade vai meter o sarrafo E quem se meteu Vai no meio Cunhada fofoqueira Cunhada invejosa Vai lambar o sarrafo no meio Pegou a visão? Pegou a visão? Porque tem filho aqui Que você carregou nove meses Você quase morreu pra ganhar Você sofreu E ele tá lá lambendo Pai, cachorro, safado Sem vergonha Ordinário Traidor Pronto, falei Cigana, fala mesmo Cigana tá com a tosse seca, gente Meu Deus Olha que o tempo não tá tão frio, né? Olá, galerinha do YouTube Peraí, gente A Cigana não vai sair não Peraí que a Cigana vai gravar mais ainda Olá, galerinha Ó Forte abraço A dação Cigana Pai, saúde e prosperidade Não, peraí Cigana não vai sair não Tá faltando o negócio final Do pessoal aqui Peraí, peraí, gente O tarô Eu vou dar o tarô pra você Peraí Eu vou falando A solidarita vai fazer tudo com calma Vamos lá Como é que tá a sua energia E como é que você vai ficar, minha linda Porque eu fiz no primeiro, hein? E depois você fala Cigana Cigana, Cifé No primeiro, no primeiro, no segundo Cigana Vai fazer, minha linda Ai Vamos lá Como é que você tá? Opa Ó No primeiro monte saiu essa carta, né? Como é que ia ficar? Essa carta aqui Eu vejo que você já tá mais entusiasmada Né? Tá mais empolgada Tem ser amado Que já pode até estar mandando mensagem pra você Que já se laçou como um rabinho, né? Como é que você ficará? Opa Gostei Amei Né? Você se expressa muito bem Você vai liderar Ele vai comer na palma da tua mão Vai Ele vai comer na palma da sua mão Ó Você do page Vai cair lá pro rei Vai passar até da rainha Eita Né isso? Ó Você agora tá muito Como é que se diz? Mais dura Na situação Tá mais dura na parada Né isso? Opa É isso Vamos ver como é que tá? Vamos ver como é que tá lá O relacionamento deles Hoje Agora Cigana Como é que tá a relação de ser amado? Da rival Agora Tá frio, gelado e seco Ué Não tava levantando a perna pra cima A perna pra baixo? Quando tava você lavando a cueca suja dele Furada Você levantando de madrugada Pra lavar comida pra esse safado Cachorro sem vergonha Na hora que você tava comendo arroz e feijão E botando a mistura pra ele levar na marmita Desse bandido Agora ele tá frio e gelado Agora ele tá frio e gelado Ele não tava levantando a perna pra cima e pra baixo Tô com roda aí de cerveja com a rival Pois bem Ele tá frio Ah Ele tá frio Bandido Tá frio Tá frio, seco Com a cara amarrada Tá frio, seco O gato O gato comeu a língua do ser amado Não é isso? Eita Ele que se lasque Gente Forte abraço A dação cigana Paz, seja em prosperidade Que Deus te abençoe Amém Tá bom? Se o pessoal do Facebook cigana tá encerrando Beijinho, meus amados Tá? Deus abençoe